Olha, acordar cedo pra ir trabalhar, pegar duas, três, quatro condições, eu conheço pessoas que pegam cinco, seis condições por dia pra ir trabalhar aqui em São Paulo. Você conhece alguém assim? São trabalhadores de verdade, não vagabundos como ocorreu na madrugada de hoje, quarta-feira, dia 23, olha, três vagabundos foram resgatados, tem que rir, né, quer dizer, acorda de madrugada pra serem vagabundos, né, eles foram resgatados, ai meu Deus do céu, é ao vivo, hein, pessoal, três sujeitos vagabundos foram resgatados hoje de madrugada após ficarem presos no quarto andar de um prédio no centro de Curitiba, no Paraná, exatamente, segundo o corpo de bombeiros, eles pretendiam pichar a estrutura, o caso aconteceu, repito, na madrugada de hoje, quarta-feira, na rua João Negrão, em Curitiba, no Paraná. olha só, é rir pra não chorar, né, a gente vê de tudo, olha o que diz aqui o Luiz Antônio Moreira, um dos moradores do prédio, onde esses vagabundos tentaram, aliás, eles escalaram o quarto andar e ficaram presos, pra pichar, eles bateram na janela, falaram, socorro, meu amigo tá passando mal, já pensou, você tá dormindo ali com a sua esposa, ou tá dormindo sozinho, não importa, aí alguém bate na sua janela no quarto andar, pô, vou repetir um deles aí, um desses vagabundos, pelo menos eles compartilham, né, a dor do outro, olha, ele diz o seguinte, bateram na janela, falaram, segundo o morador aqui, socorro, meu amigo tá passando mal, o cara escalado na parede, pensei que era um assalto, queriam me passar piques pra passar por dentro do apartamento e falei que não autorizaria, disse aqui, como disse agora o morador Luiz Antônio Moreira, da Cruz, os bombeiros chegaram no local e utilizaram uma escada para resgatar os trabalhadores, vagabundos da madrugada, quer dizer, pichadores de prédios, segundo o subtenente Nabor, do Corpo de Bombeiros de Curitiba, Paraná, o lugar não é de fácil acesso, o sargento fez a intervenção e comentou que eles são pichadores mesmo e buscam fama com esse tipo de atividade, infelizmente, quer dizer, pra ficar famoso na internet, eu não, quando eu falo isso pra vocês, vocês acham que não, né, não é só dancinhas, não, tem esses vagabundos que saem nas madrugadas e às vezes, muitas das vezes, e pode ser esse caso, nem tem antecedentes criminais, a mãe fica preocupada em um filho chegar na hora que tá chegando e ele mente pra mãe, é claro, né, é, não, tô na casa de um colega, tô num barzinho, sei lá, né, bom, eles foram presos em flagrante e levados para a central de flagrantes da polícia civil do Paraná, a guarda municipal de Curitiba, a GCM de lá, também esteve no local e contou que os homens confirmaram a equipe que escalaram o prédio para fazer pichações. Bom, aqui não precisava nem perguntar, né, o que eles estavam fazendo ali na parede, foram encontradas sete latas de tinta e spray, material este que os mesmos utilizariam para realizar a pichação no edifício, e segundo eles mesmos, eles fazem esse tipo de ação, registram com fotos e vídeos para conseguir curtidas nas redes sociais, completou, tô falando? Agora eu vou dar uma sugestão aqui, acabou a matéria ou, Tami Cristina? Acabou a matéria? Então é o seguinte, eu vou sugerir o seguinte, pega, viu polícia, o zelador aí do prédio, chama ele e manda, manda o seguinte, claro, tem que comprar tinta, né, os moradores com certeza, não tem o, não tem o caixa do condomínio, pega a tinta e, e faz eles, né, obriga, obrigação, fazer eles pintarem o prédio todo. Aqui, eles tentaram pichar, mas não, mas iam pichar, mas eles mesmos disseram, quantos prédios aí, agora, depois de ficarem famosos, né, nessa madrugada, nas redes sociais e aqui também no rádio, é, você aí de Curitiba, Paraná, teve algum prédio aí que foi pichado por esses dias? Foram eles, né? Foram eles, então é o seguinte, faça eles pintarem. Não, é melhor não, né, porque eles são pichadores, eles não são pintores. É brincadeira, viu, pessoal, brincadeira. Imagine, vai ter dois trabalhos, né, porque são vagabundos e, aliás, é capaz de cair do prédio e ainda o zelador, os moradores, vai ter que pagar, pagar, o cara quebrou uma, uma, uma perna aí, né, quebrou uma pata, aí quem vai ter que pagar são os moradores. Rádio, rádio, estação e imprensa, canal, estação e imprensa. É, iniciamos hoje rindo desses idiotas, imbecis, zeros à esquerda, que ao invés de estar trabalhando, ajudando os pais em casa, né, esses vagabundos, são sustentados pelos pais, os pais pensando que eles estão aí de repente estudando, né, tá escalando o prédio arriscado a morrer, né, e quantos tem casos fatais? Acorda, né, eu não tô nem falando pros pais, porque os pais, com certeza, né, sabem disso, mas como voltando atrás, os nossos avós diziam uma frase que é sempre relevante a gente falar aqui no rádio, quem procura, acha. Bom dia.